Fala pessoal, estamos aqui com o Dunt Rally 2.0, hoje vamos fazer um desafio online aqui na Espanha, 7km, com o Opel Ada. Vamos lá! Consenteração. Direita 6, 100, esquerda 3, 150, esquerda 2, extra longa, fecha, e direita 3, não votar, abre sobre alto, e direita 5, abre 30, direita 2, longa. Não votar, esquerda 2, longa. Como votar, direita 6, esquerda 2, longa, abre sobre alto, e direita 6, esquerda 2, longa, Abre sobre alto, direita 6, recordar esquerda 5, abre 150, direita 2, abre para 4, extra longa, 50, esquerda 4, fecha para 3, sobre ponto, 30, esquerda 4, longa, abre, direita 5, 100, direita 4, estreita, esquerda 6, curta, 40, direita 4, abre para 6, alto, esquerda 2, não cortar, e direita 5, longa, esquerda 3, longa, fecha para 2, abre para 6, longa, sobre alto, e direita 1, longa, Abre 30, cortar ponto, esquerda 3, longa, e direita 3, longa, sobre alto, e esquerda 4, e direita 4, e esquerda 4, longa, e direita 5, e cortar esquerda 3, longa, e direita 5, Abre 30, sobre alto, e cortar esquerda 5, e direita 6, abre 50, direita 3, cortar esquerda 5, e direita 6, sobre alto, e esquerda 4, longa, e cortar pouco, 50, direita 3, longa, e esquerda 4, cordar, Dires tem coisa boa, e direita 6, curta 10, corta 10, subindo, e direita 6, e direita 6, Marcus Pinheiro, Esquerda 4, direita 6, cortar, esquerda 6, direita 5, esquerda 5 sobre alto, direita 6, longa, 30, esquerda 4, cortar, mid, direita 3, súbita, esquerda 4, 30, direita 2, fecha, esquerda 2, extra longa, abre 120. Alto e direita 3, longa, fecha e cortar, esquerda 5, direita 3, extra longa sobre alto, 50, esquerda 3, longa e direita 5, esquerda 4, longa, 80, cortar, esquerda 6, direita 3, extra longa, fecha, 30, esquerda 6, extra longa, fecha, para 4, 30, direita 5, longa, altela 30, direita 1, não cortar, esquerda 3, longa, devagar, 50, baixo, direita. 50, sobre chegada, 100, e paramos. 50 segundos. Mais bonito. Vamos abrir qual posição não ficamos. Pareceu bom, mas vamos ver os resultados. 351. 4 e 52. Vamos ver o líder. 4 e 1. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 5. Até o próximo vídeo